E se você precisar de atendimento médico, seja por urgência ou emergência, você sabe onde é que procura o atendimento no posto adequado? Se vai na UPA, se vai num postinho perto de casa? É uma dúvida comum para muitas pessoas, né? Que não sabem qual serviço é mais adequado para cada tipo de situação de tratamento. E se você também está perguntando isso, você vai entender tudo na reportagem de Mônica Hermírio. Recepção cheia em uma UPA é sinal de que muita gente está procurando atendimento de urgência. Mas resta a pergunta, todos que estão aqui sabem onde devem procurar, dependendo do caso e da gravidade do atendimento? Dona Josefa veio acompanhando o filho. Ele passou os últimos dias com febre, vomitando e com diarreia. Procurou a UPA do Jacintinho em busca de atendimento. Ele ficou domingo, aí hoje a febre não abaixou e eu trouxe ele. Muita gente para ser atendido ou ele foi atendido rápido? Ele está com as meia hora que a gente está aqui, né? Mais meia hora. Já na UPA do Jaraguá encontramos a Débora. Ela veio socorrer o pai, que deu entrada com a suspeita de um AVC. Ele está com suspeita que teve um AVC. Ele disse que deu um AVC. Vocês chegaram aqui de que horas? Oito horas. Oito horas depois de dar entrada na unidade de saúde, eles ainda estavam aguardando. Está esperando ainda. Já foi atendido, está passando por exames, o que você sabe? Ele só foi atendido, tomou medicamento, não deram o resultado do exame ainda, só coletaram o sangue e até agora está esperando o doutor para analisar ele ainda. O dia todo de espera. O dia todo. As ocorrências atendidas nas UBS e nas UPAs são diferentes e por isso é importante saber as demandas de cada uma. Quando o paciente busca atendimento no lugar errado, causa transtornos para ele, para outros pacientes e para os profissionais de saúde. A médica e assessora técnica da assistência pré-hospitalar e hospitalar da CESAL, Liz Sanches, explica em quais casos se deve ir às unidades básicas de saúde ou às UPAs. Os postos de saúde, também conhecidos como UBS, atendem aqueles pacientes com dor de cabeça, gripes, refriados, escoriações por queda. Aqueles casos de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, também fazem liberação de medicamentos controlados nas farmácias, que são as próprias farmácias das UBS. Atendem pacientes com consultas clínicas, encaminham para especialidades, realizam aplicação de vacinas, realizam curativos. Basicamente, as UBS são destinadas para este tipo de pacientes. Já os casos mais graves, como febre alta, fracturas, sangramentos, cortes com sangramentos, derrames, infarto agudo do miocardio, AVC, crises convulsivas, vômitos frequentes. Esses pacientes mais graves são destinados às UPAs, que são as unidades de pronto-atendimento, que funcionam 24 horas por dia, os 7 dias das semanas. Então, a gente reforça a população que, nos casos mais graves, procurem as UPAs. E em casos de internamento, também deve-se observar algumas informações. Eles são direcionados às UPAs. Na UPA, existe o cadastro desses pacientes e, depois do cadastro, eles são direcionados à unidade hospitalar, mediante a Central de Regulação de Leitos do Estado de Alagoas, que funciona também 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então, pacientes para internação hospitalar, repito, eles têm que primeiro procurar o atendimento nas unidades de pronto-atendimento UPAs.